Troca da água da bomba do tanque que refrigera o tubo laser da VS-4040. Na parte traseira da halter, desparafuse o exaustor. Por baixo da halter, desparafuse a bomba de água. Logo após, desparafuse a tampa. Desparafuse o suporte do exaustor. Retire o exaustor. Em seguida, retire a bomba de água. Desparafuse a placa para ter acesso à mangueira. Em seguida, desparafuse a bomba de água. Recorte o lacre para retirar a água suja da mangueira. Aperte o botão Power para ligar a máquina. Quando a máquina estiver ligada, pressione com o dedo a abertura da bomba para evitar derramamento. Coloque a água limpa na bomba com uma mangueira ou recipiente. Espere até que a água da bomba esteja saindo limpa. Atenção, se caso aumentar o fluxo de água, você deverá pressionar a válvula para não vazar. Após a troca de água, encaixe a válvula com a mangueira. Coloque o lacre novamente. Parafuse a bomba de água. Parafuse a placa na parte traseira da máquina. Por baixo da halter, encaixe e parafuse a bomba de água. Encaixe e parafuse o exaustor na halter. Música 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 Parafuse o suporte do exaustor. Música E parafuse a tampa da halter. Música Música Música